Fala galera beleza trazendo mais vídeo aqui para vocês bora que bora jogar aprendendo a jogar é difícil eu ficar tiltado nesse jogo mais antes eu ficava muito muito mesmo antes eu ficava muito mas hoje é difícil pegar o link aqui da live eu ficar tiltado nesse jogo mais antes eu ficava muito vejam quem trolando eu reclamo eu posso reclamar tô aqui com o meu ADC aqui que não tá fazendo e tô com o Lua manda salve aí galera nós pode iniciar aí salve aí o Lua não é um corno ele não tem microfone ele só escreve se escreve lá pode 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 iniciar cara eu só vi que você fica jogando a torradeira aí Mateus fala mano fala pode falar só dou ouvidos meu pei a gente fica jogando a torradeira o meu é uma uma misteira que eu pensei em um lagadão também word saio ah mano pode vou dar tp na lane e voltar igual é saio saio tá muito broken não tá mano deram de cometa não mano não tá eles cometer tá muito bom porque o filme tem que me deu 10 tudo de saio diminuíram todo o dano dele mano ele é nossa esse é até muito broke pra mim ele não tá tá ligado mas cada um tem o seu gosto vamos que vamos ah mas daqui a pouco meu celular desliga velho tem um nojo de celular é Zaya de novo claro fi vou pegar a maestria com esse filha da pt vou tentar pegar também a maestria com a Zaya Luan mano GG é verdade não não né Luan bebi o mago aqui é nóis bebi o mago aqui é nóis bebi o mago aqui é nóis é um banheiro rocker a câmera não é pode ir eu vou dizer aí se ninguém ficar lá agradeço a entrevista é até errado porque vocês dois vai ficar junto cuzão é isso que eu tô vendo mesmo a fiora e xgg e de boa de boa de boa de boa meu filho mano não precisa escrever ali te ouvi ele que escreve é ele que é o inútil oi sempre sim calo e caindo e que cor que é o zóio da zaya tá jogando seu bolão oi que cor que é o zóio da zaya laranja na castanha não oi na castanha não é castanha não o aluno também aparece uma laranja castanha não sei ou por causa da luz que ele é castanha não é castanha luz o zóio dela não é laranja não não é laranja não as cartas mesmo e os cartas mesmo live mano eu não consigo ler nada o zóio dela é laranja meu deus do céu mano parece que meu ventilador tá fazendo vento aqui velho eu esqueci de me dar se você mora onde eu na minha casa eu não sou a cara que cidade e fala aí josé suave irmão suave moro em espírito santo cachorro eu tô com mirim moro em vista alegre estado de são paulo pararam isso e aí josé como tá mano temos uma moeba temos uma moeba no nosso time esqueceu os amigos não mano esqueci nada velho sei que você também não me chama caralho e você vai jogar depois dessa qualquer coisa eu te chamo e aí se eu parar de responder aqui mano é que a bateria do meu celular tá acabando suave é que aí eu fico com uma tela do celular e outra tela ficou do pc jogando porque senão fica ruim como não tenho duas telas do computador aí quando acabar cada partida eu vejo o que vocês escreveram e eu leio se vai tá on depois dessa partida ou vai dormir ah se vai trabalhar hoje caralho se vai trabalhar domingo cuzão ah tá fazendo a falar comigo vai dormir o caralho se vai assistir a live aí dá o like aí se inscreve é nóis capa pride a gente tem um plano a gente tem um plano a gente sempre tem um plano a gente ficou com o velho parece uma galinha quem joga de fiore merece perder a dele ah é quem joga de fiore a sua ideia dela é laranja boa noite a chipinga e bom game já sou inscrito valeu ai José boa noite a você também irmão dorme com Deus aí tamo junto da marca a dona lá é a mais famosa do Brasil a eis E aí Tropas liberadas Aquele do Se falar mal, eu vou ouvir, hein, rapá Que nada, mano, não falo mal de ninguém, não A única pessoa que eu falo mal é que tá na cal comigo Tipo, esse lixo do top E esse ADC que eu carrego Aparência tá belezinha O gingado mais ainda Matei os bronzeotes Sobrou um bronzeote, mas que melhor que você pô Respeito no estado Deixa eu já mutar o Luan, né, mano Eu zoeiro Mas depois do trabalho Tu me chama Suave, Gilete Chama sim, pode deixar Será que o cara tá Eu ia falar Será que o cara tá testando a Lúcia, mano Eu lembrei que ele tá com um skin project Deixa quieto Mano, quero ver você jogando sério nessa partida, hein, velho Fica perdendo farm Perdi nenhum farm até agora Só quero ver Fazer se perdeu Não, pode fazer não Nossa, miga deu um inimigo aqui, velho A passível tá destacando Primeiro avião Vixe Gigi sai Aí você sai, hein Quem joga de senhora merece perder o dedo Quem joga de chaco merece perder a cabeça Porque ele fica que nem doente Birim, birim Use suas palavras Não dá Tô socando Mano Minha, né Um aliado foi eliminado Aí trolou que sabe Quer dar um de ninja aí Ficar sem vida aí na live Toma Ou na live não Na linha Ela me matou parada Mano, para Você é lindo Você é lixo Lixo e mato parada Flash Deu bom, deu bom Acabou Você vai perder a farm, velho De novo, velho Caralho, tá tendo treta aí desde nível 1 Aí você trolou, não foi eu Não, você vai perder a farm Mano Pelo que eu vi foi só isso Se eles se gastaram, né Ou eles se gastaram mais alguma coisa Não, é só isso não Agora é curar É, eu puxei o E Mal Nossa Tô sai do bom já Ó Ela usou isso, ela usou isso Ele usou curar É, se quiser eu posso Eu vou flechar e vou dar stun, mano Eu acho que não Tô curar, mano Você vai ter dano pra matar? Eu consegui flancar um pouco e voltar com o escudo Eu vou ter dano Calma aí, calma aí Essa badana foi Dá W aí Dá W O que você tava pensando? Lá atrás? É Eu não pensei, eu nunca penso Mano, eu vou ficar aqui Mano, que Caim retardado Não é não, Loura Ó Vou ir nele, vira nele Vem nele, vem nele, vem nele Só vai Só vai mesmo Só bate Mano, mano Tô com um Ixi Não sai, sai, melhor sair Caim, Caim Relaxa Já deu bom, mano Lúcia gastou Lúcia flechou Flechou também? Tive que flechar, mano Pra defender você Porque senão você tinha morrido lá Não, o Lúcia gastou curando Gastou Não, mano Ele já tinha gastado curando De novo Ixi, a saúde da piora Muito boa Você tá mais vindo? Ah, matou Os minions matou Nossa Vai, Lúcia Tô selando o top, mano É só ver Disney é o nome do Lúcia Meu, se ele tivesse dado Ah, matou Não, vai de pior Esse aí tá morto Já fala pro Luan O Luan tá Dá TP nele Se eu tivesse TP Não tem Obrigado Sempre que eu vou matar a piora Esse cara chega Mano, é só Joga suave aí na nave Tô ligado, mano Claro que ele vai ir daí Se Caim tem poder de atravessar a parede Você acha que ele vai ficar Andando pelo mapa? Enrolo Ixi, já tá perdendo a carne Já O cara tá batendo parada É isso mesmo? Tenta três pra cá Tá atirando Dando que você me dá a respira E depois disso? Dragão Dragão Vem, vem, vem Só vem E o caralho E aí E aí E aí O que é isso? e daí logo sai a diversão todo mundo precisa de diversão é o que eu tinha falado mas você tinha matado os dois e tinha saído vivo ainda fora chato cara deu tp atrás de mim não matou acontece então os famosos tipos de caráter se fala que o cara não foi alterado com o sucesso ainda está apanhando para a piora em quem tava ganhando tá perdendo agora e cheguei o paciente cometeu assim no game e eu liguei meteu no leite ganha de gente que me né não que agressivado nível 6 aproveita que eu tô nem vocês a janela não o bora filha da puta ela conta não 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 nem dá mais tá bom quando eu tiver o cc mas sim vai para quem sair pode aparecer aí você vai ficar chutado vai lançar você é o meu negócio é porque se atacou o que tava aqui naquilo e olha isso velho caralho e toda foquinha hora ela dá o tornado velho tem tempo de cobrar essa porra não e a lua só tá carregando porque tá na laje porque se não tivesse a esbootor desnecessário a alfim tá aqui o zé correr o da pezinha 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 a alfim tá tudo mas não não bora a alfim tá aí gente matou lá a gente você tá tomou torre fedada de a plana no dia Você lembra da Cachoeira Fai? Eu quero ir lá de novo. Mano, o Caim tá muito forte. Se acertar nela é God. Próximo, velho. O tutorial de como fazer é um carro. Um carro da Disney. Mano, tô indo nela. Vou usar tudo. Você consegue alcançar? Aí, humilde, né? Jogou bem. Quem? Quem jogou bem? Você. Tem que jogar bem. Suporte é minha lane favorita. Pelo menos por enquanto. Bate na Toy, bate na Toy. Dá o W na Toy. Agora, abraça nele. Ele tá sem ulti. Quer apurar? Parar ele no Blue dele. Perto do Blue dele. Não deve estar atrapalhado. O maleado foi eliminado. É uma pinta aqui. É uma pinta aqui, né? É uma pinta aqui. Eu acho, velho. Não sei o que é só que eu tô sendo. Caralho. Gota é um de sapo. Vai. Vem, pega o Red. Faz o bichinho aqui e pega o Red. Pegar Red, base. E vou voltar pra Nenis topando. Relaxa, gente. Não se pinga não, caralho. Eu tô aqui. O cara já tem a passiva, mano. De... O cara já tem a passiva, mano. Porra que você fez isso, like? Eu sei, eu pensei que você erra. Eita porra. Aí tu é a burra. Eu tô com você. Aí você fala que... Olhetor pronto. Aí você fala que... Olhetor pronto. Aí você deu de burra ali, mano. Ei, Zaya. Sim. Você tá sem mana, mano, ainda. Vai lá com metade da mana. Já foi. Não. Ela enche. Corro mais rápido que sim. Deixa eu ver sua bota. Ah, lógico, né? Mesmo se não tivesse esse item aqui, ajuda com o Ima. Vamos ver se tem alguma ward aí. Já foi. Deixa eu já quebrar aquela ward ali. Se você não mata também 5 com 1, eu te mato. Tô indo, não. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. É o 5 aí? É, né? Tá aqui, gente. Não. Não, eu tava trancando o primeiro hit. Eu saia para seguir o escuro, voltou. Obrigado. Dragão, mano. E aí sim, aí gostei. Desse jeito, você ainda vai me matar. Por mim tudo bem. Por mim também. Boa ratacionada. Posso ser muito, professor, patô. Não tem algum fome, não. Não tem algum fome, não. Não tem algum fome, não. Tá sério. Beleza, Rakan! Traz a atenção toda pra você! Aí queima todo mundo! É nóis, irmão! Rize pegou! Ia pedir blue, mas o cara pegou! Ah, mano! Eu falei assim, vou flechar pra te dar o escuro, tá ligado? Aí eu acabei dizendo que nem compensou, tá ligado? Poderia até guardar o... o flash pra outra ocasião. Não, até que foi bom aí tudo, fã. Oh, eu tô vendo a flora. Bem bot, bem bot, bot, bot. E aí, bot. Vem cá! Oh, espere, 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 espere. Tô senta aqui, velho. Vem cá, senhor. Tá todo mundo aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, tá ligado. Que? Ele tá aqui, ó. Pule. Tá pensando em mim? Eu não peguei ainda mais não. Ah, senhor, que o chacão! Pega assim. Ah, ele vai morrer. Vai morrer pra nós. Calma, tô só puxando aqui. Boa. Ah, mano, tão caindo aqui, viado. Só recua, mano. Tenta e corre pro meu lado. Corre, corre, corre. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Não, Kaita não. Só desce. Aqui, ó. Falei pra você ir descendo, caralho. Sai daí, sai daí, Lua. Boa. A nossa é com Bautla. Boa. Salve a tua vida. Você é dentro agora, né? O cara manda salve. Salve. É, salvado, mano. Ah, meu Minha capa tá certinha? Ah, moleque, tá assim, ó Tava até preocupado Ah, minha capa tá certinha? Tá assim, ah, ah Então, tava preocupado Eita, pô, tô morto Me ajuda aqui, ajuda aqui Esse pacaim tá aqui, ó Caralho, velho Que cara mais ruim, velho Puta que pariu, velho Mano, o caim é muito ruim, velho Caralho Mano, não é sério O Arz até que deu de boa, mano Se ele tivesse lutado O Capaz não tinha saído vivo, mas Foi bom Deu até que bem Agora é só levar, mano Não pode Depois das cara virar E agora ficar forte Magia deveria ser um pouco assustadora A má deveria doer Só agora Ah, ele vai dar TP Nem compensa Vem Dragão em C O Luan assola ela Ainda por cima Que ela tá semando Holy Jogou mesmo Dá lá ult, Ryze Quem? Ryze Uto bem O que você faria Ele guardou a ult Pra fazer o objetivo Tá ligado Eu sei que minha ult Ele foi a ult Você ultou? Sei Nem consegui Desculpa, o pé O Zé cutou E tirou o cara Da minha ult Mas pegou Eu acho que pegou Na linha Ô Luan Agressiva nela Tô indo Vou dar a volta Por aqui Só vai Vou stunar ela Continua, continua Continua Cozinha Maliado 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 Que? Não deu tempo De flechar Caralho Borracha Mano Tentei fugir Mano Tentei dar o que Pra mim Resuperar a vida Mas, entendeu? Caralho Essa torta Não é Não é Caralho Caralho Brincar Loro Não, mano Tinha que levar Essa torre aqui Eu preciso Me animar Vamos lá Oh 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 Sim Sim Mano Vai Que que acontece Galera Rodou Foi É Eu dei lentidão Nela E dois Estou Mais Boa Suave Mãe Amor Ai Que 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 o Que que o ta Que que o E aí E aí Vem no rede dele só sai só sai só sai Vem no rede vem no rede dele aqui mano de 0 jogo todo desengostado e ainda eu consigo mais atraso eu quero parado top Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mano, só leva a mídia, deixa ele correndo aí. Olha aí que legal. Você viu meu? Eu vi. Se você precisar de mim, assobi. Você sabe assobi. Você sabe assobi. Tá brincando. Tá brincando. Tomar no cu. Tá brincando. Tá brincando na chaia, mas aí quando ela morreu, tava mais na frente, porra. E a filha da puta ainda me arcança. Vai ter que levar a torre, mano. Tá ficando só a pica aqui, ô caralho. Tá 35x18, mano. Calma aqui, ô mano. Eu vou ter que... É, falou certo. Ela tava ali. Leveu esse Nib, velho. Tem que levar essa porra de Nib. Mano, bora, barão. Nib e barão. Tem que levar essa porra de Nib. Olha. Olha. Olha aí, está trolando. Hum. Olha aí. Está trolando. Eu vou estuando em lua. Tchau, meu Deus! Olha isso velho, caralho Lec, porra, a velocidade que ela me vem, caralho, só leva Lec, dá W aí, leva logo Z Mano, eu tô ficando indignado velho, a Fiora me pegou na velocidade velho, porra, sem ela ter nada em mim velho, daqui eu aqui ela me alcança velho, como assim velho, puta que pariu Tá na Fiora, tá na Fiora, tá na Fiora É, já percebi isso, dá pezinho, dá pezinho, dá pezinho Mano, porra velho, essa Fiora ficou muito forte, tipo do nada Lec Quer ver o longe com essa pala merda, sei como essa pala merda, vou lutar Ah tá Mano, você tá tancando muito mano, mas foda que ela só piora velho, ela quebra Lec Ela não vai focar no C, claro, ela vai focar em Vigiana Onde do Nerd Mano, você não vai focar no C, etc Ok, galera, vim ficar já E aí J groga Cominado Demo A essa man's e essa parece ser uma situação perigosa vamos matar esse aqui do bote caralho eu vou muito lá e eu sou o painelus tô indo sim eu vou segurar eu vou espinar ele de novo filha da puta vai precisar fazer esse outro dragão vai ter que brigar por esse dragão calma aí recua 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 ele não vai leque porra tá vendo que tem quatro aí leque não fica solo não não mano ele cai leque esse que é o foda do poço dele o 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 só 10 só 10 só 10 o 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 cuidado 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 o 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 sinceramente só dá 5 o 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